Já fazia antes do Gilmário, sem aquela da Rádio Comercial. Lua, Evandro. Eu vou levar-te à Lua hoje. E aí é, eu repete mais três vezes esta frase. E levar-te à Lua hoje, claro, aqui uma breve indicação à teoria da conspiração de que o homem será que esteve mesmo na Lua. E também é Elon Musk, esse grande capitalista do capital financeiro e que deixa para o lado o capital humano. E eu repete, como eu vos disse, eu diz esta frase quatro vezes. O quatro representa a segurança e a estabilidade. É a base da pirâmide. É importante isto, ok? Reguardem, guardem bem esta informação. Ai, 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 ai. Aqui o uso de tongos. Ou seja, quer exprimir dor? Será? Eu vou levar-te à Lua hoje. Ai, ai, ah, ah, ai, 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 ai. Mais uma vez de tongo, dor. Eu vou levar-te à Lua hoje. Ai, ai, ô, mudança aqui, em alguns dos midos. Estou no cubico. Cubico, casa muito pequena, muito utilizada, um termo muito utilizado em Angola e em Moçambique. Estou no cubico, chauri. Mulher atraente, ok? Em inglês, logo aqui uma primeira referência ao inglês. Há aqui um grande uso da língua portuguesa e inglesa também. Mais tarde, eu vou no corre. Qualquer coisa, call me. Corre, trabalho. Call me, mais uma vez, sabe falar inglês, ok? Pode-te levar a outros países, posso conhecer cenas. Está bem? Depois, eu quero encher o bolso até mesmo ficar rico. Interesse no material, ok? Um despojimento, uma pouca ligação aos valores, aos valores morais e mais interesse no material. Já fazes parte do plano, enriquece então comigo. É uma pessoa aqui ou o leitor fica na dúvida. Se é casar ou um esquema de pirâmide. Ah, iê, iê, mais uma luta, violência, não é? Será? Violência aqui física. Violência na relação. Não sabemos. Não é nada. A nossa ligação não muda. Portanto, ele aqui usa nossa, um pronome possessivo. Está bem? Não muda. Há uma certeza. Está bem? Eu quero o Prada Gucci para a minha miúda. Queres porque ela não pode comprar? És tu que vais comprar. É ela que vai comprar. Fica aqui assim um pouco na dúvida. Já há pouco eu falei da certeza. Agora há aqui esta dúvida. Porque esta inspiração também é a tua culpa. Ou seja, a relação causa e efeito. Ele sente-se inspirado e a culpa é dela. Apaga a luz. Acende as velas. Se és rico, vais apagar as luzes. Porque não tens dinheiro para apagar a conta da luz. Fazer um clima tipo novela. Ah, 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 ah. Será aqui uma crítica ao número elevado de telenovelas na televisão portuguesa? Não sabemos. Ela é só minha, por nome possessivo. Atenção. Eu sou dela. Ah, 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 ah. Repete duas vezes. Só conversando não matamos as saudades. Será aqui um viciado em sexo? Que mais uma vez rendido aos prazeres carnais. Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar-te. Um bocado creepy isto. Atenção. Deixei-te pendurada. O autor não gostava mesmo dela. Aqui o leitor fica um pouco confuso. Chego de madrugada. Estranho. Chegas de madrugada, ela está em casa. Não sei o contigo. Tu se és sozinho. Tu dormes melhor comigo a fazer de almofada. Possessivo outra vez. Possessivo outra vez. A dar uma grande importância à presença dele na vida dela. Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo. Será? Ou aqui também cria a dúvida. Mas também aqui fala um pouco também das doenças degenerativas que leva à perda de memória. Falo da nossa história. O nosso amor é tão bonito. Será mesmo? Chegas de madrugada. Ela está em casa. Não dizes nada. Corremos atrás de sonhos. Quero que fiques comigo. Minha cara metada. Sei que há o teu lado consigo. Mais uma vez. Esta necessidade. Isto quase o obrigar. O obrigar da menina ficar com o autor. E corremos atrás de sonhos. Quais os sonhos? Os teus? Os dela? Os vossos. Fiquem um pouco na dúvida. Aqui a música de Ivandro. Lua. Eu vou levar da lua hoje 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 Eu vou levar tá-lo hoje Eu vou levar tá-lo hoje Tô no cubico e chorei Mais tarde vou no carro, qualquer coisa come Eu quero encher o poço até mesmo ficar ria Fazes parte do plano, enriquecem tão com mim Mais uma luta Não é nada, nossa liga só não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda Porque essa inspiração da mãe é tua culpa Apagar a luz, acender as velas Fazer um clima e pôr novela Ela é só minha e eu sou dela Ela é só minha e eu sou dela Deixa eu levar tá-lo hoje Eu vou levar tá-lo hoje Eu vou levar tá-lo hoje Eu vou levar-te à lua hoje Eu vou levar-te à lua hoje Eu vou levar-te à lua hoje Só conversando não matamos a saudade Sei que estás cansada mas eu vou reconhecer Deixei-te pendurada, chego de madrugada Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo Falo da nossa história, nosso amor é tão bonito Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo Minha cara metada, sei qual teu lado consigo Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra ti, miúda Porque essa inspiração também é tua culpa Apagar a luz, acender as velas Fazendo lima, tipo um vela Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar-te à lua hoje Eu vou 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 levar-te à lua hoje Já fazia antes do Gilmário Sem aquela da rádio comercial Eu vou levar-te à lua hoje Primeiro